Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu trouxe pra vocês essa receita aqui, olha É uma carne moída com bastante legumes, ovos, bastante queijo e delicioso Sim, maravilhoso, tá? Vamos aos ingredientes então dessa receita? Antes disso, pessoal, se inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho, tá? Então vamos lá? Bom pessoal, aqui estão os ingredientes dessa receita Tá? Aqui eu tenho um pimentão vermelho bem picadinho, dá uma olhada Aqui eu tenho um pimentão verde Eles são até de tamanho médio, né Bem? Médio pra grande, tá? Aqui eu tenho uma cebola grande também picada, bem pequenininha, olha Olha, aqui eu tenho um dente de alho bem grande, bem amassadinho Eu tenho aqui tomate cereja, eu não contei a quantidade, né Bem? Mas aqui tem mais ou menos uma xícara, né Bem? Isso Aqui eu tenho duas colheres de farinha de arroz Certo? Quem quiser usar farinha de trigo não tem problema Duas colheres de sopa? Isso, duas colheres de sopa Eu vou usar de farinha de arroz porque eu acho melhor Aqui eu tenho 300 gramas de carne moída Aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas de mussarela Fatiada, pode ser ralada do jeito que vocês quiserem, tá? Porque ele vai derreter mesmo E vou usar 200 ml de leite, tá bom? Aí o leite pode ser integral, desnatado, semi-desnatado, o que vocês quiserem Então vamos lá E vou usar também 4 ovos cozidos que está cozinhando aqui na água, tá gente? É 10 minutos pra cozinhar Enquanto cozinho os ovos Já vou desligar que já tá bom Eu vou agora começar a fazer a carne, tá bom? Esquentar primeiro aqui Vou colocar umas duas colheres de azeite Colheres de sopa Primeiro eu vou fritar a carne, tá? Ó Sempre a carne quando você descongela fica com uma cor meio esbranquiçada, né? Pronto Olha aqui, gente Tô fritando a carne Tô separando bem pra ela não ficar empelotada E olha, começou a juntar um pouquinho de água, né, Benhola? Ó Um pouquinho não, até bastante Bastante Como eu disse, a carne era congelada Então quando é congelada acontece isso com mais frequência Então agora eu vou esperar Essa água todinha secar Pra começar a preparar, tá bom? Só não desgrudem o olho pra não queimar, né, Benhola? Verdade, se não queima é rapidinho É Pronto, olha, gente Já secou Colocar alho Dá uma mexida Misturou, já vou colocar a cebola E agora eu vou esperar a cebola amolecer pra voltar aqui, tá? Olha, gente, agora eu vou colocar mais ou menos uma colher de sopa de vinagre Pra temperar, tá? Agora eu vou colocar sal A gosto E vou colocar um pouquinho de adinomoto Vou misturar A cebola já amoleceu, tá vendo? Eita Agora eu vou colocar Pimentão vermelho Bonito colorido, né? Bonito, mano E agora o pimentão verde Agora eu vou deixar aqui refogando um pouco Olha que bonito que tá Olha, eu vou tampar um pouco a panela, tá, gente? Pra dar uma amolecida aqui E já volto Olha o tomate cereja Eu estou cortando Ao meio, olha Só isso tá bom Não precisa picar, não Isso é... Quem quiser colocar o tomate normal aqui, gente Não tem problema, tá? É só fazer bem picadinho Ou quem quiser usar um pouquinho de massa de tomate também Aí é a escolha de vocês Eu vou colocar esse tomate cereja Porque eu acho ele mais docinho Né, Bem? Ele não é tão azedo, cítrico, né? Verdade Aí, ó É só isso aqui Aí a quantidade É o que eu já passei pra vocês Que é quase uma xícara, né, Bem? De 220 ml Olha, passou três minutinhos Agora eu vou colocar os tomates aqui, tá, gente? Ó E vou tampar a panela novamente E deixar aqui até Tudo dar uma derretidinha, tá? Tá Ó Vou tampar de novo Abaixar um pouquinho o fogo E deixar aí Olha, enquanto está aqui terminando de refogar Vou fazer a massinha que eu vou usar lá, tá? Nessa massinha, olha O 200 ml de leite Vou colocar um ovo Vou misturar primeiro, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de tempero Não muito, porque eu já temperei bem a carne Vou colocar um pouquinho de adinomoto aqui Um pouquinho de sal E vou colocar um pouquinho de pimenta Do reino moído na hora, tá? Ó Pronto E quem quiser colocar mais outras coisas Como orégano Com chá vinagrete Essas coisas Vocês coloquem Eu vou colocar só isso aqui Agora aquela farinha De arroz Vamos colocar aqui Misturar bem pra sumir os gruminhos, tá? Como eu falei São duas colheres São duas colheres de sopa Dessa farinha No caso aqui Eu estou usando a farinha de arroz Olha, são duas colheres bem cheias, viu? Ele fica bem líquido Não fica uma maçona grossa, não Pronto, olha Misturou bem Ó Tá vendo? É líquido mesmo Ó É isso aqui Então agora vamos deixar isso aqui do lado Vamos reservar Que daqui a pouco a gente usa Agora aqueles ovos que estava cozinhando Estão aqui Eu cozinhei quatro Não sei se vou usar os quatro, tá? Vou cortar e vou ver ali na panela Ó É só isso aqui, ó Cortar o meio Pronto Deixa cortado só E eu já mostro o que eu vou fazer com eles Tá bom? Aqui Olha, agora eu vou abrir aqui, ó O tomate já derreteu bem Ó Agora o que eu faço? Eu vou dar uma amassadinha aqui assim, olha Acerta bem direitinho, tá? Agora eu vou pegar os ovos Que está cortado lá E vou colocar aqui na frigideira Só que vocês coloquem assim, olha Tá vendo? É só isso, ó Vai colocando os ovos assim Tá? Colocou Ó Agora sabe aquela mistura que eu tinha feito? Aqui, olha Vamos colocar ele aqui Opa Pronto Feito isso Agora vamos pegar a mussarela Vamos colocar aqui em cima, tá? A quantidade da mussarela Fica a gosto Eu vou colocar aqui mais ou menos 300 gramas Pronto Agora eu vou abaixar um pouquinho o fogo Tampar a panela de novo E vou deixar aqui, tá? Até cozinhar essa massinha Olha, a gente está quase pronto Ó Cheiroso, hein? É Agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui em cima, tá? Salsinha Cebolinha Tá bom Tá aqui no fogo baixo Mais ou menos 15 minutos já, tá? Vou tampar de novo Daqui a pouco já está pronto Já mostro para vocês Olha Está pronto Já conferi que aquela massinha já está bem cozida Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Vou cortar e mostrar para vocês como que ficou Para acompanhar isso aqui, gente Um pãozinho torrado é uma delícia, né? E já era Vou cortar um pedaço aqui Colocar no prato Que o Guedes vai provar, né? Ó Dá para ver que aqui tem um pedaço do ovo, ó Então se corta bem direitinho, ó Assim se certifica que todo mundo vai comer um ovo Ó Ô, meu Deus Esse patifoque Não tem problema Eu como de qualquer jeito E agora? Está aqui já no prato? Bem, você vem provar? Vou Tá cheiroso, hein? Cuidado que está quente Está pelando Está quente, não? Quente para caramba Mas está uma delícia Está muito bom Você vai me dar mais um pouquinho Mais um pedacinho Pessoal Eu gosto muito disso aqui O da Marê Ficou uma delícia Façam aí O de vocês Vai ficar melhor ainda, né, Bem? Ou se vai É isso aí É isso aí, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau